E aí povo abençoado, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui na loja Miranda do Partagem Shopping Mossoró aqui da minha região e hoje olha quem eu encontrei, a Pulsebox Trully SP505 só para me confirmar aqui, deixa eu ver, é SP505 essa caixa galera eu já tinha visto ela há alguns meses atrás só que eu ainda não gravava nas lojas, então perdi a oportunidade de sair na frente mas Deus sabe o que faz então hoje finalmente chegou o momento de eu gravar o vídeo dela falar todos os detalhes dessa caixa, colocar ela para tocar falar os pontos que ela deixou a desejar e falar os pontos positivos dessa caixa eu estou gravando aqui no meio da loja, então se tiver barulho não liga não porque nós gravamos aqui no meio da loja mesmo, acontece no Vendas Direto já curte o canal aí, já se inscreve no canal se você quiser saber tudo sobre caixas de som portáteis caixas de som estilo torre, caixas de som mini systems então de domingo a sexta-feira sai vídeo novo aqui no canal eu sempre mantenho vocês atualizados e faço o possível para trazer os lançamentos e também os modelos que a galera está querendo, que eu ainda não fiz vídeo então vamos para o vídeo aqui, não se esquece de curtir o vídeo se esse vídeo for relevante para você vamos lá aqui na parte de cima vamos falar logo a parte de construção dela aqui o gabinete dela todo em plástico tem o display de LED aqui estilo aqueles forno micro-ondas ela é lançamento 2022 essa parte aqui de ferro pintada aqui de preto os alto-falantes dela é de 8 polegadas deixa eu aumentar aqui dá para ver o tamanho dos alto-falantes se eu consigo dar o zoom dois de 8 polegadas e um tweeter deixa eu ver se eu consigo não consigo esse lado aqui aqui esse lado aqui é um tweeter falso e esse lado aqui é um tweeter aparentemente de 1 polegada se chegar gente aqui perto aqui para olhar as caixas eu pausar o vídeo e depois continuar aqui na lateral aqui já tem praticamente a cola completa o modelo SP505 o conteúdo uma pulse box tranny SP505 uma fonte de alimentação um controle remoto e o manual do usuário aqui a fonte está aqui o manual do usuário está aqui o controle remoto o controle remoto você vai regular grave, médio, agudo as equalizações pré-definidas você vai fazer praticamente tudo liga, desliga a caixa muda os LEDs você vai fazer praticamente tudo vai pular as pastas colocar o número da faixa que você quer então as especificações você pode pausar essa parte do vídeo e depois continuar vou dizer aqui por cima que o resumo do resumo a potência 800 watts RMS que eu creio que não chega nem na metade dessa potência você deveria rever isso e botar as potências real nas caixas porque isso ela vai ganhar muita credibilidade e leva o nome de muitas pessoas da empresa então ela deveria ver isso daqui que ninguém acredita mais nessas potências não frequência de resposta sensibilidade impedância a versão do bluetooth 4.2 o 2 drive de 8 polegadas isso eu já falei as conexões aqui bluetooth auxiliar USB cartão de memória fm entrada p10 e função TWS bateria de 7.4 volt 3 mil miliamperes duração da bateria 5 horas em 50% do volume duração tempo de carregamento 2 horas ela é bivolt automático tem alça para transporte que eu vou mostrar e aqui as dimensões comprimento largura e altura e o peso da caixa 10 quilos e 50 gramas 10 quilos é 10 quilos e 50 gramas acho não 10 quilos e 500 gramas vamos aqui para cima vamos começar falando da alça dois níveis dois níveis de regulagem primeiro não sei se ela trava deixa eu ver se ela trava travou o primeiro trava dois níveis de altura de regulagem o primeiro nível é esse que ela travou aqui o segundo nível é esse antes de eu continuar aqui falando dessa caixa mais uma vez eu estou gravando aqui na Miranda do Partagem Shopping Mossoró se você for da região aqui de Mossoró ou for da região aqui próximo você vem aqui no Partagem Shopping Mossoró procura a loja Miranda que essa caixa vai estar disponível o preço dessa caixa aqui ela está R$ 1.669 esse é o preço de hoje R$ 1.699 a vista ou em 10 vezes de R$ 69,90 no cartão lembrando esse preço é na data que eu estou postando o vídeo dia 19 acho que eu vou postar amanhã dia 20 de dezembro de 2022 então qualquer coisa você pode olhar também no site Miranda você procura lá www.miranda.com que você vai .com.br que você vai encontrar o site Miranda e conferir o preço dessa caixa se você não for de Mossoró Rio Grande do Norte você entra lá no site e compra que a Miranda envia para qualquer canto do país vai chegar bonitinho na sua casa se você for daqui da região você vem aqui e procura por Laudenilson se ele não tiver por aqui você procura por Marta ou se não Raíssa um desses três aí com certeza eles vão desenrolar um preço muito bom para você também pode chegar e procurar os vendedores também mas um desses três aí dizendo que vem pelo canal do Youtube eles eu creio que eles ainda vão dar um desconto especial para você e se comprar uma caixa dessa na Miranda deixa nos comentários que isso me ajuda muito voltando ao vídeo aqui você liga e desliga a caixa entrada para cartão de memória entrada para pendrive entrada auxiliar 3.5mm duas entradas P10 uma para microfone e outra para instrumento musical você pode usar dois instrumentos musical pode usar dois microfones também do jeito que você quiser liga e desliga os LEDs função repetir a música função prioridade microfone quando ela estiver na função prioridade microfone ela automaticamente baixa o som da música sozinha quando você começa a tocar a cantar quando você para de falar ela aumenta o volume aqui função gravar a música também ela tem função gravadora essa caixa aqui é completa você consegue gravar a música do playback para o pendrive da rádio FM para o pendrive função TWS aqui os LEDs ela tem 10 LEDs LED 2 3 4 5 e vai passando sucessivamente quando ela estiver tocando a música no volume mais alto ela vai ficar batendo de acordo com o ritmo da música ela tem um microfone aqui embutido dentro que só reconhece quando ela está na metade do volume para cima aqui a função 10 e desliga e a função 1 que é branca eu gosto dessa cor branca aqui são as equalizações pré-definidas vamos lá equalização 2 3 ela não vai dizendo aqui que é pop rock jazz essas coisas mas dá para nós entendermos então vamos deixar na 1 aqui vai até 6 6 equalizações pré-definidas o volume dela vai até o 60 e ele não esbarra é infinito no modo de falar deixar no volume baixo que já coloque ela para tocar aqui para você mudar modo line auxiliar rádio fm bluetooth pronto quando você espeta o pendrive aqui ela automaticamente já já toca o pendrive agora ela está na rádio eu aperto esse botão aqui uma vez play pause e ela vai começar a sintonizar as rádios automaticamente a antena dela é embutida então eu não vou deixar muito tempo aqui não já vou dar pause e já vou mudar vou deixar no bluetooth para me conectar ela com o meu celular aqui eu passo e volto a música adianta a música volta a música e se eu se eu aperto aqui e pressiono ela adianta o tempo da música se eu aperto aqui para retroceder a música e seguro ela ela retrocede o tempo da música se eu aperto aqui uma vez ela passa a música e voltando a repetir se eu aperto e seguro ela adianta o tempo da música não pula a música ela tem a função passa a pasta também galera só que a pulse não deixa escrito no manual então pulse me ajude a lhe ajudar você vai apertar aqui esse botão aqui play pause e segurar por 2, 3 segundos ela vai pular a pasta quando ela estiver na função pendrive aqui reforço de grave dá um zoom aqui e aqui o menu no menu eu vou conseguir regular o eco do microfone volume do microfone também vou regular aqui grave médio e agudo só que o eco do microfone eu só vou conseguir regular quando o microfone estiver conectado não minto está aqui grave agudo volume do microfone aqui e o eco do microfone eu coloco todo ou eu tiro todo e aqui o volume da caixa volume da caixa eu creio que aqui é o grave vamos ver quando estiver tocando aqui acho que eu já falei todas as funções agora vamos colocar essa caixa para tocar se você estiver curtindo o vídeo aí galera não se esquece de deixar o joinha segue o instagram aí presença eletra porque lá no instagram eu coloco essas caixas para tocar sem com música com direitos autorais que é as músicas que todo mundo conhece as músicas que eu coloco aqui para testar a caixa são músicas que a maioria não conhece então segue o instagram lá presença eletra porque eu mostro os bastidores do dia a dia das gravações e coloco as músicas que a galera dá valor agora vamos colocar ela para tocar e depois vamos falar os pontos que ela deixou a desejar e os pontos positivos antes disso eu já ia esquecendo viu galera deixa eu puxar ela para cá eu falei da alça só que ela tem essa segunda opção aqui que é essa pegada aqui atrás se você não quiser puxar a alça puxei na alça máxima aqui na altura máxima ela tem as rodinhas para você levar ela para os cantos se você não quer usar com a rodinha você pega aqui na alça e puxa ela é muito bem acabada a construção dela aqui não tem a pulsa aqui não deixou rebarba aqui está muito bem acabada a parte de trás aqui a entrada do cabo para você ligar ela direto na energia cabo de alimentação ela tem bateria interna como vocês já sabem e aqui é o eu creio que aqui é o compartimento da bateria mas só que vocês não vão mexer aqui só autorizada mesmo o modelo aqui SP505 homologada pela Anatel fabricada na China a parte de baixo aqui deixa eu ver se eu consigo filmar aqui ela tem os pezinhos na parte de baixo e agora vamos colocar essa caixa para tocar galera usem fones de ouvido vou colocar um som aqui essa parte de trás da lateral eu não tinha mostrado esse detalhe aqui eu gostei muito agora vamos aumentar o som está na metade do volume aqui usem fones de ouvido de ouvido Tem um reforço de grave Metade do volume Agora vamos aumentar mais Vai ser diferente, eu vou aumentar aqui no celular 60% 100% O som dela é muito limpo E o galera O som dela é muito limpo 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 Galera, a caixa aqui é boa Ela distorce um pouquinho Em 100% Mas Também você vai ter que saber equalizar Entendeu? Aqui eu posso aumentar Voltando aqui galera Como eu ia falando Que estavam testando um som ali Aqui você vai ter que saber equalizar Ela é muito boa O som dessa caixa aqui Está de parabéns Ela tem os agudos Muito presente mesmo E eu não coloquei os agudos aqui Eu coloquei os agudos na metade praticamente Então ela vai falar muito alto Essa caixa Ela tem um médio muito limpo E ainda consegue Ter uma batida boa Um grave bom Só não consegue Dar uma descida legal No subgrado Mas aqui Para tocar um Forró Samba Pagode Ela vai Vai tocar de boa É um som muito limpo Equilibrado 90% 95% Aqui o som dela Eu vi que estava equilibrado E outra aqui Eu Praticamente conhecia a caixa agora Se eu tivesse passado mais tempo Com essa caixa Com certeza Eu ia Extrair um som melhor Dessa caixa Então Num todo Ela está de parabéns A Pulse acertou aqui Nessa caixa Uma caixa com bateria Com alça para transporte Rodinha Tem esses LED Controle Que A Pulse errou feio Em não colocar controle Em algumas torres de som Mas graças a Deus Nessa daqui tem Então Você vai fazer tudo de longe Vai controlar a caixa de longe Vai fazer praticamente tudo na caixa O que deixou a desejar Nessa caixa aqui Eu acho que um pouco A bateria Porque Cinco horas A Pulse promete aqui Na metade do volume Então Cem por cento do volume Aqui ela vai dar duas horas Três horas no máximo Mas Mesmo assim Para mim ainda é muito tempo O cara ficar curtindo um som Na beirada da praia É um exemplo Se estiver perto de tomada Eu já deixo direto na tomada E vai curtir o seu som Então Aqui praticamente Não deixou muito espaço Para críticas não Na minha opinião A Pulse aqui Acertou nessa caixa Deixou muito pouco espaço Para críticas Eu Gostei Dei valor mesmo Essa caixa aqui E vai sair vídeo No canal Viu galera Dessa Dessa Pulse 800 watts Vai sair comparativo dela Com a Pulse 1000 E cadê a outra Que estava aqui A outra Já levaram para carregar Ela Vai sair o comparativo Dessas três caixas Da Flammebox Agora que eu me lembro Então qual é a que toca Melhor das três Vai ficar top Viu galera O comparativo de som Então estamos chegando Aqui nos limites Dos limites do vídeo Curte o vídeo galera Nos ajuda muito Se inscreve no canal Isso vai fortalecer Bastante o canal Qualquer dúvida Que eu deixei Deixa nos comentários Que eu vou responder Todo mundo Mais uma vez Onde você encontra Essa caixa Na Miranda Compartagem Shop Em Mossoró E se você não for De Mossoró Rio Grande do Norte Se você for De outro estado Você vai no site www.miranda.com.br Que lá vai ter Essa caixa disponível E eles enviam Para qualquer canto Do país E a caixa Vai chegar bonitinha Na sua casa Pode comprar Que essa caixa Aqui é top Galera Estamos chegando Aqui nos limites Dos limites do vídeo Segue o Instagram Presença Eletra E é isso Até a próxima Em nome de Jesus Se Deus permitir